O mundo feito de amor Que te amo, que te amo Com o teu calor Com o teu calor A festa de música Que começa, que começa a fingir J'ai solo, o papi J'ai solo, o mundo feito de amor O meu café, café O mundo feito de amor Que te amo, que te amo Com o teu calor Com o teu calor A festa de música Que começa, que começa a fingir J'ai solo, o papi J'ai solo, o mundo feito de amor J'ai solo, o mundo feito de amor J'ai solo, o mundo feito de amor J'ai solo, o mundo feito de amor